É uma homenagem de peso que atravessou fronteiras e não podia chegar em melhor altura senão no mês dedicado às senhoras. O grupo de mulheres diplomáticas não quis deixar passar as festividades alusivas à mulher sem homenagear a ministra de Estado para a área social, Carolina Serqueira, pelo seu empenho e dedicação às causas sociais em Angola, com realce para o empoderamento das mulheres. Uma homenagem que, segundo Carolina Serqueira, pertence a todas as angolanas. Esta homenagem não é a minha pessoa, mas é a todas as mulheres que estão empenhadas para o engrandecimento de Angola a nível do Executivo e a nível dos órgãos de tomada de decisão e que se tem evidenciado em várias áreas, como no combate à pandemia, no combate à seca, nos programas sociais para mais saúde e mais educação para as nossas crianças e para as nossas populações, nos programas de transferências monetárias financeiras, na moralização da sociedade e na cultura da paz. Nós somos capazes de estar empoderadas devido à visão e ao empenho do titular, do Poder Executivo, o Presidente da República de Angola, João Lourenço, que tem dado oportunidade, voz e vez, às mulheres, para efetivamente termos um contributo e um papel importante na defesa do bem comum e do interesse nacional. As vitórias existem, mas a realidade das mulheres em certos países, como é o caso de Moçambique, ainda é desafiante. Temos no Judiciário muitas mulheres, na diplomacia, portanto há promoção, mas ao mesmo tempo temos uma situação grave de mulheres que ainda vivem na penúria e que não têm condições nenhumas de se libertar e conseguir ter o mínimo para a sobrevivência. E Angola quer trilhar um caminho diferente, onde as mulheres tenham voz ativa nas questões de relevância social e política, já que a representatividade das mulheres nos órgãos decisórios já é notável. Angola está bem representada, se nós virmos o contexto africano e mundial, e pensamos que sim, que estamos a aumentar, step by step, passo a passo, como foi dito hoje no webinário que participamos, e pensamos que há áreas muito importantes em que a mulher na sociedade civil, no associativismo, nos sindicatos, nas igrejas, noutras áreas, têm mostrado que efetivamente somos uma parte da sociedade que tem um papel a desempenhar. Temos também a ressaltar que muitas embaixadoras referiram-se ao exemplo de Angola, na participação política e governativa das mulheres, e ao papel que as jovens meninas, as raparigas, têm no futuro do país. E o futuro reserva mais conquistas, que só serão alcançadas com uma forte aposta na educação das jovens mulheres. Porque nós criamos que todas as raparigas têm 12 anos de educação. Por que 12? Porque é suficiente para fazer uma boa base de conhecimento, uma base de expressão, uma base de carácter, para ter as suas próprias decisões. A homenagem à ministra de Estado para a área social, Carolina Serqueira, reuniu mulheres diplomáticas de Moçambique, Gana, Suécia, Reino Unido, Índia e União Europeia.